Olá pessoal, muita chuva em São Luís nos últimos dias e a partida entre Marques e Sampaio Correia foi cancelada pelo árbitro do jogo, Juscelino Souza Santos. Ele esteve aqui, passeou pelo gramado do estádio Castelão, verificou as condições e isso faltava mais ou menos uma hora para a bola rolar. O árbitro preferiu cancelar a partida. Gerou uma certa polêmica por parte da imprensa e também por parte de dirigentes. Nós ouvimos os dois treinadores do Sampaio Correia, o Pet, que para ele era para ter condição de jogo, era para o árbitro esperar um pouquinho mais. Já o técnico do Marques, ele preferiu que a partida realmente fosse cancelada. O Meinha achou que os jogadores que chegaram de uma viagem vieram direto para o estádio. Foi assim a melhor decisão do árbitro que deu a possibilidade do Marques descansar mais um pouco. Vamos ouvir os dois técnicos. Estou tentando entender a decisão precipitada do árbitro. Eu acho que a intenção de proteger a integridade física do jogador é sempre válida em seu favor. Mas poderíamos ter esperado e usado o regulamento, esperar o horário do jogo e depois ver condições. Porque agora, aparentemente, a chuva parou, o estádio está fazendo a sua drenagem. O início do jogo poderia ser, pelo regulamento, esticar com meia hora de atraso, mais meia hora, inclusive. Então, poderíamos ter tempo para ver se essas condições não chegassem a um melhoramento bastante para poder acontecer o jogo. Porque nós preparamos para isso e para nós era importante enfrentar hoje esse jogo na nossa programação e no nosso preparo. Se ele queria jogo, eu também queria. Isso é notório. Agora, só que as condições do estádio, ele já desde domingo, que esse estádio não tem condição. E ele estava querendo, eu acho até balera isso aí, de falar que está querendo o jogo. Sabe por quê? Porque ele vai ter uma viagem desgastante, como eu tive agora. Meus jogadores chegaram, foi 9 horas da manhã, 9 para 10 horas, jogando em Araóis. Vínhamos de Parnaíba, nós fomos para Parnaíba, jogamos em Araóis, depois jantar e vim para São Luís. Então, nós não somos de ferro, gente. E ele vai pegar um desgaste agora, ele está falando isso aí. E ele tem que dar graças a Deus, porque o time dele vai estrear na Copa do Brasil e vai pegar uma viagem desgastante. Se jogasse hoje, o desgaste seria maior. Então, ele está falando isso às vezes, fala isso, mas não. Ele deveria ser coerente até, porque ele foi atleta como eu fui. Nesta segunda-feira, haverá uma reunião na Federação Maranhense de Futebol, que vai definir quando será o próximo jogo entre Sampaio Correia e Mack. A princípio, uma data já foi cogitada e deve ser no próximo dia 13.